Os gestores locais têm até o próximo dia 11 de janeiro para informar sobre o cumprimento das condicionalidades de saúde de quase 4,3 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família e que têm crianças de até 7 anos ou gestantes. Caso a atualização não seja realizada, os benefícios podem ser bloqueados. Em todo o país, 62,7% das cerca de 11 milhões de famílias com o perfil do acompanhamento já realizaram a atualização.